E além Rio Preto, a comissão de sindicância da prefeitura que investiga irregularidades na implantação da área azul digital determinou que o contrato entre a EMURB e a empresa de tecnologia que fez o aplicativo seja rompido, viu? É que as investigações apontaram um direcionamento na licitação. Vamos ver. O relatório da sindicância da prefeitura de Rio Preto aponta indícios de fraude para que a empresa inovar e cartuchos e suprimentos de informática fosse a vencedora do processo licitatório da área azul digital. O documento pede a nulidade, ou seja, o cancelamento da licitação. Foram observados que existia uma fé na contratação e confessada pelo próprio empresário que venceu o processo licitatório e empresas que participaram do processo licitatório que estariam ligadas ao ex-secretário de desenvolvimento econômico. O presidente interino da EMURB, Ângelo Bevilacqua, também apresentou o resultado da auditoria interna. Nos investimentos e gastos com a área azul digital apresentados, a empresa municipal de urbanismo já desembolsou R$ 60.936 no projeto. O valor inclui os R$ 25.832 pagos para criar o aplicativo área azul digital, dinheiro que a EMURB quer ver de volta aos cofres da empresa. Assim que eu receber a indicação dele, eu vou solicitar isso. E vamos encaminhar todo esse processo ao Ministério Público, para que ele tome as atitudes que tiver que tomar. Além disso, a auditoria conclui que a EMURB não deve devolver o repasse de R$ 350 mil feito pela Prefeitura para a implantação do projeto área azul digital, já que a lei não estabelece um prazo para a utilização da verba. E que ainda um novo sistema de modernização vai ser feito na área azul. Tanto o relatório da comissão de sindicância, quanto a auditoria da gestão da EMURB vão ser encaminhados agora para o Ministério Público, que tem um inquérito civil em andamento para investigar atos de improbidade administrativa e também crimes. Enquanto isso, na Câmara de Vereadores aqui de Rio Preto, a comissão especial de inquérito, formada no início deste mês para estudar o caso, deve se reunir pela primeira vez ainda nesta semana. E olha só, nossa produção tentou falar com o responsável pela empresa Inovar e Cartuchos, citada na reportagem, mas não encontrou ninguém para comentar essas denúncias.